A oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos em sua casa Irmãos, bom é estar neste lugar Mais vale um dia aqui do que mil em qualquer outro lugar na terra Porque aqui o Senhor tem a benção e a vida sobre a sua igreja Bota bem baixinho, bota bem, se o dinheiro, quase zero E pregador acha que canta e ouve música, vai querer cantar ao invés de pregar Todo pregador, também acima, todo pregador acha que canta Mas se cantar depois da mensagem, desencanta tudo, irmãos Então, para não cantar, melhor pregar Apos 12 Prazer estar aqui, acho que é a terceira vez, eu vim na inauguração Vim numa quarta-feira E a última volta Isso Hoje é a última volta? Não Não é, só de não é É, bem leve Foi A idade está chegando Depois desse hino, quando fala comigo o fogo se acende Eu voltei lá atrás, irmãos Eu era pequeno, acho que é, já devia ter uns 20 anos, né? Eu estava de cabelo branco É um prazer voltar nesta casa, melhor, nossa casa, né? Nossa igreja E comigo hoje, Raquelzinha Glória a Deus Aleluia A que eu me recebi vitória Vou me até não falar muito, que ela já me olhou ali, irmãos Então hoje eu vou maneirar Glória a Deus Quem encontrou, diga amém Amém Atos capítulo 12 Pregar depois dessas palavras saudativas aqui de Paulo e José Fica difícil, né? Vamos lá Por aquele mesmo tempo O rei Herodes estendeu as mãos Sob o Augusto da igreja para os maltratar E matou a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradaram os judeus Continuou, mandando prender também a Pedro E eram os dias dos ágeos E havendo prendido, encerrou na prisão Entregando a quatro paternos de soldados Para que o guardassem Querendo apresentar ao povo após a Páscoa Pedro, pois, era guardado na prisão Mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele E quando, presta atenção a essa parte E quando Herodes estava para o fazer comparecer Vígula Nessa mesma noite Estava Pedro dormindo entre dois soldados Ligados com duas cadeias E os guardas diante da porta guardavam a prisão Eis que sobreveio o anjo do Senhor E resplandeceu uma luz na prisão E tocando a Pedro na ilharga O despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe das mãos As cadeias que você diz amém Amém Podeis assentar Glória a Deus Queridos, nesta noite Deus nos tem colocado ao coração Uma palavra Que o seu coração Para a igreja Para que possamos Meditar um pouco Eu quero aqui Em rápidas palavras Exaurir Alguns versos deste capítulo 12 Para dentro de um tempo Que nos foi dado Tentar aqui Contextualizar Ou aplicar dentro de uma revelação de Deus O que o Senhor quer continuar falando Com a sua igreja Nesta noite O livro de Atos Todo ele Nos fala de forma Muito Clara Objetiva Significativa A despeito Da igreja Primitiva Ou da igreja Da primeira era Como é a chamada Tanto da refusão do Espírito Quanto A questão da igreja Em relação A extensão E localização Geográfica Quanto em questões Quantitativa Desde o primeiro capítulo Ao último você encontra Bases De afirmação Em relação Aquilo que Cristo Deixou Concernente A vida do Espírito E o crescimento Da igreja Consequentemente Pautado Do Espírito Que viria E habitaria nela Desde Atos Ou desde tempos Antigos Logo no novo Deixamento Você percebe Que a igreja Acaba sofrendo Alguns tipos De pressões Desde Otávio Primeiro Imperador De Roma Até Cláudio O quarto E as gerações Geróticos Que passaram Por Roma Eles tiveram Como por base De prioridade Pressionar A igreja De Cristo Na ocasião De Atos XII Heróis Agripa I Filho de Heróis Aristópolis Aristópolis Neto de Heróis O Grande Segundo a Bíblia Sagrada Atos XII A igreja Está Centrada Na Judéia Nesta ocasião Pedro era o líder Desta igreja Uma vez que Cristo Lhe delega A autoridade Naquele diálogo Que traça com ele Dizendo Apacenta As minhas Ovelhas Mas na Judéia Também Fora dado A Heróis Agripa I A oportunidade De não só Estender Os limites Do domínio De Roma Como também Colocar o seu nome Em alta Diante de Cláudio De Imperador De Roma Na época Então paralelo A igreja Que cresce Está alguém Que busca Conhecimento Reconhecimento Estatos Proeminência Nome E como crescer Em um lugar Aonde já existe Alguém aparecendo Como chamar A atenção Em um lugar Aonde já existe O destato Então Heróis Tem uma brilhante Ideia Eu vou A atingir Essa igreja E o meu nome Será colocado Em alta Começa em top Essa edição Vou chegar onde eu quero Ele mata Tiago Irmão de João Isso acaba causando Alvoroço Entre os romanos E entre os judeus E ele manda Prender a Pedro E é aqui que eu quero Começar a pregar Pedro quando é preso Dá-se lixo A festa Dos ázimos Ou a festa Da páscoa Só que isso aqui Acaba sendo paradoxal Porque Pedro está preso E do lado de fora A população está cantando Porque tinha uma festa Que eles traziam à memória O grande livramento Que Deus nos deu Os tirando da casa A servidão Você sabe quanto eu Que a páscoa Como celebrada Pela primeira vez Foi na ocasião Quando a última praga Foi dispensada No Egito Morte dos primogênitos Aquela mesma noite Eles celebraram A páscoa Dizendo que Deus os livrou Deus os resgatou Ou seja Peçar Passar por cima Tem um sentido De livramento Aqui o povo Estava cantando E Pedro Estava preso Aqui o povo Estava salmodeando E Pedro Estava preso Aqui o povo Estava glorificando E Pedro Estava preso Tem alguém Cantando E não é você Tem alguém Celebrando E não é você Só que a sua história Será mudada Do jeito Que a história De Pedro Foi mudada Através De uma igreja Que joga E alguém Cantando E não é você Por que Não é você Quem está cantando Por causa Dos fragelos Da vida O texto Não diz Mas como de costume Roma sempre Empregava As suas Maneiras De De atrocidade Uma quarentena De açoite O texto Não diz Mas provavelmente Pedro Pode ter sofrido Uma quarentena De açoite Ou seja Quem canta Sentindo dor Quem canta Sendo perseguido Quem canta Sendo humilhado Tem alguém Cantando E não é você Oh glória Tem alguém Marcando A criação De graça E talvez Não tenha sido Você Ainda Mas tem uma igreja Orando Nesta noite Glória Glória A Deus Ele está preso O povo Cantam E a igreja Está clamando Ao Senhor Dizendo Deus Tira Pedro Dessa prisão Deus Traga a libertação Até não consegue imaginar Quem está preso Aqui não é o ímpio Quem está preso Aqui não é o malfeitor O desafeto De Roma Quem está preso Aqui é um crente O líder Da igreja Só que a igreja Está olhando Dizendo Deus Tira Pedro Dessa prisão Glória a Deus Glória a Deus Eu quero me apelar aqui No momento Oração Porque a oração Aqui irmãos Não é de forma Diversificada Ou um ajudamento Para a oração Sem propósito A oração Aqui Está sendo Centralizada E qual é o motivo Tira Pedro Da prisão Um crente Orando Já mexe Com Deus Imagine uma igreja Quando se coloca Nos leis Glória a Deus Pergunta ao seu vizinho Você já falou Com Deus Hoje Em oração Glória a Deus Nós não temos Costume De orar Nós não temos A aptidão Para orar No início Da caminhada Nós tínhamos Aquele apego A preço Desejo Dedicação E paixão Para estar No joelho Hoje Quase Que a nossa oração É cronometrada Já sabemos O que vamos Falar Já sabemos Para onde Vamos direcionar A palavra Só que Deus Está te esperando No jardim Da oração Uma igreja Que ora Rompe Com as barreiras Do inferno E Deus Na vitória Você precisa entender Que a oração É o sustentáculo Da nossa vida Aqui na terra Mas se a palavra Sim Base Eu estou falando De sustentáculo Da tua intimidade Com Deus É a tua oração Aleluia Você já ficou Sem falar Com alguma pessoa Que você gosta demais Todo casal Passa o seu momento Né Você já ficou Sem falar Com o assustoso Na semana Como é a convivência Dentro de uma casa E duas pessoas Estão se falando Como é que seria A comida sai bacana Tem aquela Aquela saída De final de semana Para comer pizza Porque não tem Diálogo Aleluia Quando não tem diálogo Quebra a intimidade Deus Aleluia Eu não vou nem falar De outros momentos Mas Quando não há diálogo Quebra-se a intimidade A comunhão A proximidade A proximidade A uma ruptura Uma brecha Uma base De legalidade Para o diabo entrar Agora quando o crente Ora ao Senhor As roupas São tapadas São tapadas Satanás Não consegue entrar E o Senhor É glorificado Nessa casa Nessa família Tem alguém cantando E não é você Por que? Por que? Por que? Porque estou sofrendo Perseguições Ninguém consegue cantar Correndo A não ser que tu tenha Um pulmão bom Demais Pulmão de De uma criança Aí de Oito, sete anos Que come de forma Regulada Não come besteira Você já tentou cantar Correndo? Quem consegue cantar Correndo? Consegue? Consegue nem correr Que dirá cantar Quando o negócio pega Nós corremos Corremos Eu descubro que eu consigo Correr daqui A mesquita Esse negócio apertar Eu corro E com a Raquel Nos homens ainda Dando glória a Deus Que maravilhoso Quem consegue cantar Correndo? Você vê lá Eu trabalhei próximo De um quartel E sempre vi aquela rapaziada Todo Só que não estão correndo Eles estão numa marcha Não estão tão acelerados Mas também não estão De forma vagarosa Mas dá pra cantar Porque estão tranquilos Não estão sendo perseguidos Quem está sendo perseguido Não corre acima Quem está sendo perseguido Corre com força Emprega toda a força E não dá pra cantar Só que eu vi nessa noite Com a proposta de Deus Para lhe dizer Que o Senhor Vai interromper Essa peça de sábio Porque o tempo de cantar Na sua vida Chegou Diga pra ele ou pra ela O tempo de cantar Na sua vida Chegou Diga isso aí O tempo de cantar Na sua vida Chegou O tempo de cantar O tempo de cantar O tempo de cantar O tempo de cantar Mesmo não ver na porta E a igreja Houve o tempo de cantar E o tempo de cantar E a igreja Porque do barulho Já viu que a igreja Já viu que a igreja Seria julgada Se favorável Ou negativa Se manteria Se manteria aberto A igreja Ou se iria fechado E o pastor Começou a orar Era aproximadamente 20 horas O pastor da casa Dobrou o joelho E começou a orar com ele Na sua sala Reservada Deu 11 horas De meia noite O pastor da casa Levantou e foi dormir Por conta de compromissos No outro dia E este pastor Continuou De joelhos Dobrados Orando Lá por volta Das 2 e meias Contando ele Pra 3 horas O pastor da casa Levantou Pra ver O pastor Continuava De joelhos Dobrados Orando Ele parou do lado E começou a orar também Só que quando Deu 7 horas Da manhã Ele levantou Tomou um café E foi aos seus Apazeres E o pastor Continuava orando E ele voltou Lá por meio dia Uma hora E disse Não é possível Deixa eu ver Se ele já parou Pra comer alguma coisa Ele já não estava Mais de joelho Mais deitado no chão Mas ele continuava Orando Ao seu Não se contê Dobrou o joelho Lá Orou E diz Diz o testemunho E quando bateu Exatamente o horário Que a causa Seria julgada Esse pastor Ainda estava De joelho Passou aproximadamente Mais de 24 horas Orando E esse pastor Nome da casa Recebeu um telefonema Do outro lado A esposa do pastor Que orava Dizia Diga pra ele Parar de orar Porque não tem mais jeito A causa já foi julgada E o juiz Deu causa Ganha Pra igreja As portas Não serão fechadas A igreja Que ora Alcança A vitória Da parte Do Senhor Aleluia Precisamos voltar a orar Como orávamos antes Aleluia Aleluia Quando oramos Mantemos o vínculo De relacionamento com Deus De forma estreita Você não conta segredos Pra quem não é íntimo de você A oração traz intimidade de Deus Com a sua igreja Oh glória Eu posso falar por nós De alguém Que tem sete anos De evangelho Nós não vemos hoje Matismo com o Espírito Santo Como víamos antigamente Nós não vemos hoje Pessoas serem curadas Como víamos antigamente O que aconteceu Márcio O Senhor mudou Não É que a igreja Deixou de orar Quando a igreja ora Deus desce na terra Acontece cura Milagre Matismo Restauração Diga pra ele Você precisa orar mais Diga aí Se a coisa não tá muito boa pra você Diga Olha nos olhos Se a falta de oração Quem pode dar glória pra Deus aí Glória Jesus deixou um legado pra nós E qual foi? Orava Constantemente Glória a Deus Toda vez eu vi o pregador E fui meditar E de fato é Porque tá na Bíblia Toda vez que Jesus Manifestava algo grande Ele não saia pra comer Ele se recolia pra orar Porque ela entendia Porque ela entendia que a oração manteria Mesmo sendo Deus Mas ele era homem A oração iria manter o canal de contato com Deus aberto Ou está o canal de contato com Jeová Está obstruído Está dando um chuvisco Ou se você ligar aí agora Jeová recebe lá em cima E manda a glória aqui pra nós Como tá o contato com Deus Glória Coisa linda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero falar de Pedro Pedro está preso A igreja está orando A intenção de heróis aqui Irmãos É acabar com a igreja Só que como destruir a igreja Era fechar aquela porta E Deus abriria outra Por intermédio de Pedro Ou alguns dos apóstolos Ou alguns dos discípulos Que andavam com Pedro Então ele não mira na igreja Propriamente dita Ele mira na liderança Na cabeça Ou nas colunas Porque se você derruba uma parede de uma casa E não atinge a coluna Tem possibilidade de levantar de novo uma parede Atrelada àquela coluna Que não sofreu apalo E pode ser usada novamente Mas quando se atinge uma coluna Como se levanta uma parede sem coluna Jesus é chamado de pedra angular Pedra do meio Que dá sustentabilidade em quem está ligado nele Se não tem coluna Se não tem coluna A parede cai Aleluia Você está entendendo? Então eles querem atingir a coluna Só que esta coluna Não está ali porque quer Cristo disse para ele A parceira das minhas orelhas Aleluia Analisa comigo Quem levantou aquela coluna Meu Deus Aleluia Foi Paulo Barnabé Levi Gamaliel Anais Caifás Quem levantou aquela coluna Foi o engenheiro por excelência Aleluia E como ele construiu Em três vias Usando a mesma matéria E como foi? Tu me amas Aleluia Senhor Glória a Deus Pois a vida Glória a Deus Primeira parte da coluna Segunda Vamos encher Vamos concretar mais um pouco Tu me amas O Senhor sabe que eu amo Aí Jesus bateu Aí faz a coluna O concreto se ajeitou E ainda dá para colocar mais um punhado Tu me amas Aí ele chorou Quando ele chorou Ele chega Aleluia Senhor Glória a Deus Aleluia Jesus olhou e disse A coluna está pronta Agora eu vou levantar a igreja Está aqui achado A paciência das minhas jovens Oh glória Pega isso aí Jesus está fortalecendo a tua vida Por causa de um propósito maior E o propósito não é te dar carro Não é te dar casa O propósito maior É engrandecimento do reino É glória para ele E para todo o seu que seja dele Tu pode glorificar a Jesus E para todo o seu que seja dele Você não foi levantado por qualquer pedreiro Pedreiro de meia boca Tem muita gente que diz Eu sou medreiro Vai ver a obra que ele fez A parede Tu pode colocar um pedreiro de gás nela Que a parede abraça Tem um ovo Aí diz assim Depois eu disfarço No e-bolso É porque não é o dinheiro dele Para comprar o cimento É demônio né? Mas tu é E Jesus Jesus não levanta a parede torta Jesus pega a parede torta E coloca direito E pega aquilo que não tem Ou não existe parede E levanta do jeito dele Tu não entendeu? Ele pega aquilo que não é Vai ser E coloca sobre ele A sua cabeça E diz agora Pega o evangelho Porque eu sou Na tua vida Eu não sei se você lembra Do dia da tua conversão Mas eu ainda lembro da minha Mesmo depois de 27 anos Eu estava de calça marrom Brunos azul Parecia até um marco-íris Sapato preto Gravato Acho que era lilás De crochê De helicóptero Quadrada Eu tinha cabelo E eu usava o estilo Donato né? Só que não assim Bem armário Para a chuva De molhar O casco Já usava óculos E o pastor Numa quarta-feira Perguntou Quem quer aceitar A Jesus? Eu senti O dono da obra Construindo a coluna Lá no banco Não deu para aguentar Aquele grito De Deus Lá no céu Dizendo Eu quero você Na minha obra Aleluia Glória a Deus Sabe menino Eu quero estender isso aqui A tua casa Deus vai levantar Uma coluna Na tua Glória a Deus Não, não Deixa eu melhorar Para você na glória Deus vai pegar Alguém Que é um chão Fora de nível Fora de esquadro Fora de pulo E vai levantar Uma coluna Desse Que não é nada E o samará Para uma grande Outra E Herodes Pregador Herodes não vai conseguir Colocar a mão nele Para atrapalhar Porque a glória De Deus Estará Sobre a vida Se a igreja fosse de Pedro Herodes tinha acabado com ela Irmãos A glória a Deus E quem se levantar Contra essa igreja Aí Não é você Que briga Porque uma sua Quem vai brigar Por ela Sou eu Glória a Deus As portas do inferno Não prevalecerão Glória a Deus As portas do inferno Não prevalecerão Não vou repetir O diabo está pressionando Atravendo espíritos caídos Anjos que agora são demônios E usando quem dá lugar para ele Porque a Bíblia diz Não tem lugar Que no original não tem espaço Ao diabo Porque se der lugar Ele usa Usa e usa O Nipe Usa Faz um camarada De dois metros e meio Dançar E como mulher E rodopiar Usa E o diabo está usando As oportunidades Da atualidade Para te pressionar Porque sabe que tu é igreja Meu Deus Hoje nós não dispomos Tanto de membresia Do que diz respeito A quantidade De pessoas congregando Que cada copo Tem uma função Então tu não vê um camarada Que ele ali é um membro Simples da congregação Ele é o porteiro Quem lá mexe no som Quem lá é responsável Do diabo Quem lá pega água Então todo mundo é liderando Isso é cabeça É alguma coisa Então o diabo está mirando Porque sabe que se atingir A coluna Compromete a estrutura Da casa Só que Deus está guardando A coluna Para que a casa não caia Porque a casa é dele Eu gosto de fazer associação De situações da vida Em analogia Para o entendimento Você sabe Enquanto eu A tua casa Lá não sei Onde você mora E como é a fundação Nós aqui no Brasil Não temos no Rio Não vou falar Brasil Que alguns estados Já sofreram Abalo sísmico É quando você conhece A placa tectônica Descola e volta Aquele tremor de terra Que seja em alto mar Ou aqui fora Então aquele abalo sísmico Aquele tremor Uma vez que a casa Sofre um abalo sísmico Ou sofre um abalo Por vias de acidentes De carro Ou explosão Ou implosão Chama-se um órgão Do governo Chamado Defesa Civil A Defesa Civil Ele vai analisar A estrutura da casa Enquanto eles não terem Um lado pericial Final Você não pode entrar Ou você não pode sair Largar de vez Eles são determinantes Para que os cidadãos Voltem a habitar Naquela casa Ou não Se eles dissessem A casa está condenada Vão colocar uma faixa Sembrar E dizer Aqui não pode entrar Por quê? A estrutura está comprometida Você moraria em uma casa Que foi condenada Pela Defesa Civil? Não Porque a qualquer momento Essa casa vai Cair Então a intenção é Eu vou comprometer Não vou te grudar Eu vou comprometer Porque se derruba Logo irmãos Ele se levanta Trabalha Faz E se compromete Você não sabe Onde atingiu Como trabalhar Com uma estrutura Que você não sabe Onde está ruindo Como é que eu faço? Só que o Deus De Abraão É um Deus Que revela Aleluia Aleluia Glória Isso é para alguém Ele está indo Na área Que foi comprometida Na tua vida Hoje E dizer Eu estou te fortalecendo Aqui neste lugar Glória Eu vou repetir Deus está Fortalecendo A tua vida O diabo disse Eu abalei Vou derrubar Jeová se levantou E disse Esta casa é minha E ela não vai cair Porque eu sou o Senhor Nesta casa Tu pode dar glória Para Jesus Glória 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 E Jeová, o que faz enquanto isso? Deus, o céu está em movimento por causa de você. Eu vou repetir só pra eles. O céu está em movimento por causa de você. Me prove, Márcio, está aqui no texto, que Deus enviou um anjo. Não um, ou, ou, artigo definido que deixe de ser único. Não era o anjo, ou Deus em uma teofania, era um anjo. Uma classificação menor, mensageiro. O anjo veio porque quis? Não, o anjo veio porque Deus enviou. Significa dizer que enquanto você está nesse processo, Jeová está providenciando alguma coisa pra enviar pra te ajudar. Levante a mão direita, eu vou profetizar. Oh, glória, tem algo que o Senhor vai direcionar pra sua vida. Ainda este ano, entenda? Eu disse ainda este ano de 2016. Deus vai enviar o que você precisa e haverá mudança, alimentação, cura, avivamento, batismo, restauração. Quem pede pode dar glória pra Jesus. Aleluia! 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 Igual que Deus trabalha dentro da necessidade atual. Aleluia! Aleluia! Os céus não trabalham com atraso. Trabalha com o atual. Aleluia! 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 Não toques o menino Sem que viamos Caiu o cordeiro Para o holocausto No meio do mato Deus trabalha no atual E dentro da tua necessidade Quarenta anos Peregrinando no deserto Qual a necessidade do povo Mita Então Deus mandou Cortou vences voarem o palmo no chão E depois mandou o famigerado Manar Água para o povo beber Deus vai liberar O que você precisa neste tempo Não, eu vou repetir Porque alguém não pegou Deus vai liberar O que você precisa neste Está precisando de cura Deus vai mandar exatamente Aquilo que você Está precisando Porque a igreja orou pela tua vida Diga glória a Deus Glória a Deus Olha aqui irmãos Deus suple as nossas necessidades Sim ou não? Sim E Deus trabalha para nos dar E suprir as nossas vaidades Sim ou não? Sim Então eu sempre encerro Você precisa de um calçado Um conga Serve irmão Lembra do conga? Que luta Só lembra? Era resistente demais O conga hein? A parte do conga O pai usou Passou para o filho mais velho Passou para o que vem depois Vai passando Agora o neto usa Porque conga é forte Usa quem quer Você era bravo irmãos E não via uma briga não Que um chute de conga Dava ruim na canela De quem recebia Ah Você está precisando de um calçado Donato Se Jeová mandar um conga Você usa Vai ficar com litro de conga Mas a necessidade é o que irmãos? Um calçado Então Deus vai suprir a necessidade E a vaidade? Não Quer um sapato Com três tivela Com salto de cristal Com ponta de metal Para que quando eu andar na igreja Fazer Toque Toque Isso é necessidade ou vaidade? Então Deus suprir a necessidade Primeiro E depois as nossas vaidades Pergou não irmão? Pegador final de ano Eu tenho necessidade De fazer aquela mesa em casa Sim Deus vai mandar um galinho gargizé Para tua ceia Que lindo Se for lá na casa do pastor Vai dar ruim né Família grande É necessidade É um frango irmãos É pequeno Mas é Frango E a vaidade Eu quero um chefe Desse tamanho Para me olhar E não ver a coxa De tão grande Que é Que alguém já pegou Também né Fica de pé comigo Por favor Qual a maior necessidade De Pedro? Receber um carro Na casa? Cura de alguma Enfermidade? Não A maior necessidade Embora Ele não vai esforçar A reação Para tal Mas a igreja Entende Cristo sabe É liberar Pedro Daquela prisão Tem pessoas É quase estragando Que Deus vai dar a ela Porque o camarada Mora de aluguel Está devendo Dois meses Pronto para ser Despejado E está orando Para Deus É o carro Aí pergunto É os senhores Vai morar no carro Com a família? No carro Dá para botar a cama Geladeira Fogão Pelo menos O carro tem ar Né Barço? Misericórdia O camarada Está doente Como diz o pastor Já está para lá De Marrakeche Já na curva Do Tiral Para ir embora E está pedindo A Deus Para lhe dar Um casamento A mulher vai ficar Viúva Rápido Ó Deus vai trabalhar Dentro da Necessidade Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu já contei Sobre a irmã Mariana Irmão Ronaldo Ela era Tinha câncer No útero Eu contei A matriz Ela não podia ter filho Quando minha mãe morreu Ela quis me adotar Mas minha tia Não deixou Ficou comigo E os médicos Arrancaram os órgãos Porque eles estavam Comprometidos Por causa do câncer Eu acompanhei minha mãe Com câncer Muito tempo No Mario Croft Na Penha Campo Belo Estrada dos Bandeirantes Você não quer Terrível E o médico disse Olha Escute a possibilidade De ser mãe E se você sobreviver Não vai viver tão bem E sabe qual era o maior desejo dela? Ser curada Porque ela queria ser mãe Sabe o que Deus fez? Curou ela E deu três filhos Mesmo sem ter órgão Para gestar uma criança Aleluia Glória Sabe o que é isso? Aleluia Foi fraco glória? Não, vou repetir Eu não vou aqui citar O nome dos órgãos Que se faz necessário O ventre de uma mulher Ou na cavidade abdominal E outros Que são necessários Para gestar uma criança Mas não estendo Exclui Toda e qualquer possibilidade De gerar E ser mãe Só que Deus Deu três filhos A uma mulher Que não tinham órgãos internos Para gestar uma criança E aonde a criança cresceu? Aonde ela cresceu Dentro dela Eu não sei Mas nasceu Depois de nove meses E o nome de Jesus Foi glorificado Naquela casa Eu Aleluia Esses 27 anos Eu conheço Eu e sono positivo A medicina diz Que não há como curar Alguém que tem AIDS Sono positivo Dá-se coquetéis e coquetéis Para amenizar Eu conheço Os cinco Que não tem Absolutamente Mais nada Aleluia Aleluia Eu conheço Alguém que perdeu Uma parte De um membro Do seu corpo Acredite Se você quiser Eu vi Deus lhe restaurar Não é uma parte Grosseira Gritante Mas Deus lhe Restituir Devagar Como é que é isso A ciência tentou explicar Que pegou os cromossomos Da parte inferior Da medula espinhão E retinão Foi Jeová que passou Com a mão ali E disse Volta a crescer Porque o poder da morte Na vida Está comigo Diz O Senhor Eu conheço Eu conheço O irmão Eu conheço Congregamos juntos Na igreja que eu aceitei Jesus Ele tomou 21 tiros no peito Eu falei quantos? 21 Você vê aí Pessoas morrem Com um tiro Ele tomou 21 Tiros Toda a região Frontal Peito Barriga Depois desse tiro Sabe o que aconteceu? E virou cantor Para o Senhor E sempre que ele Conte esse tribunal Ele não anuncia antes As pessoas se assustam Que ele vai falando E desabutuando a blusa E o povo já preocupado E o Senhor Me diz Misericórdia Daqui a pouco ele abre Um monte de marca De caroço Não dá nem para contar De tanto que tem E quais jogos Que foram atingidos Nenhum Parece que Quando a bala Trazem uma taça Para cá Não atinge coração Não atinge o agosto Está vindo Porque Deus Trabalha Tenta dar necessidade Eu tive gangrena Na perna direita No pé Fecha aqui irmão Prometo Já disse isso Raquel está ali Tem que ser raro Eu dou três vezes Quem sabe Que a gangrena Conhece a gravidade Desse problema Isso aqui Olha aqui irmãos O médico disse assim Para minha mãe Minha mãe ainda era viva Vai ter que arrancar o pé Desse menino Eu pisei no prédio Enverjado O prédio Atravessou meu pé Eu tenho a barca até hoje Para te provar E te mostrar O médico fez mais três buracos Do meu pé Colocou um dreno E disse Olha não tem jeito Apodreceu o pé E uma parte da perna Vai ter que cortar Embaixo do joelho Só que o vovó Era crente Já dizia Senhor Quem vai carregar a bolsa Quem vai me levar Para a igreja Quem vai segurar o guarda-chuva Porque era eu Que acompanhava o vovó E o senhor dizia O neto mais novo Além dele carregar Eu vou pôr nele O legado Que pus sobre a tua vida O médico entrou Com a proposta De arrancar o pé E quando saiu Disse Eu não sei O que aconteceu Mas não foi mais preciso Amputar o pé Dessa criança Alguma coisa aconteceu Deus está trabalhando Dentro da tua necessidade Amém Jesus Glória Pega na mão do seu Glória Glória a Deus Cantar de cantar Glória